Da Vista e Divertinho Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Sempre recebeu uma mensagem, eu preto posso te ver Palma amor Palma amor Palma bebê Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Da Vista e Divertinho Senhora, bora de todo o Brasil Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Sempre recebeu uma mensagem, eu preto posso te ver Palma amor Palma amor Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Sempre recebeu uma mensagem, eu preto posso te ver Palma amor Calma amor Calma bebê Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Sempre recebeu uma mensagem, eu preto posso te ver Calma amor Calma, amor Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Você recebeu uma mensagem, o preto posso te ver Calma, amor Calma, amor Calma, meu Deus Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Antes de eu te pular, vou dar linguada em você Da Vestime de Fortinho, Ceará para todo o Brasil Da Vestime de Fortinho